Música Música No meu bloco tem, no meu bloco tem Você tem, tem o que o teu não tem Olha no meu bloco tem, no meu bloco tem Você tem, tem o que o teu não tem Vai ter muita queitura, vai ter muita mulher E o melhor vestido também Vai ter muita queitura, muita mulher E o melhor vestido também Música E o melhor vestido também E o melhor vestido também Música 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 E o melhor vestido também Música 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 Música